Bom dia, bem-vindos ao nosso canal Receitinhas da Meg. Hoje nós vamos fazer um franguinho delicioso, super fácil, saboroso e saudável. Muito importante, né? É o nosso franguinho xadrez. Vamos lá? Nós temos aqui 600 gramas de frango. Aqui tem essa parte do frango que é a sobrecoxa, sem o osso, obviamente. Então eu estou cortando em cubinhos e eu vou pôr numa vasilha e temperar só com limão. Tá, gente? Aqui a gente só vai usar metade de um limão grande, ó. Eu espremo o limão aqui na minha mão mesmo, tiro as sementinhas e deixo o franguinho aqui tomando o gostinho do limão. Aqui eu dou uma mexidinha nele, pra ele espalhar bem o saborzinho do limão. E nós vamos reservar esse franguinho. Enquanto isso, nós vamos usar aqui duas metades de pimentão, um vermelho e um verde. Você pode pôr um amarelo também, isso é a gosto, tá, gente? Então eu tiro aqui as partes brancas do pimentão, limpo bem e corto em cubinhos, não muito pequenos. Tá bom? Olha. Vou mostrar pra vocês como ficou. Esses cubinhos. Tem que ter uma estética, né? O prato tem que ficar bonito. Agora nós vamos cortar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola média. E eu vou cortar ela também em cubos. Não vou mais cortar em tirinhas nem picadinha. Essa é em cubos. Ó, eu corto aqui em quatro, em quatro de novo, em oito pedaços. Então, os pedaços que ficaram difíceis, eu vou desmontando essa cebola, olha. Vou abrindo aqui pra ficar mais bonita e mais fácil de fritar. Aqui eu vou separar dois dentes de alho, dois dentes grandes. Vamos cortar o alho, tirar a casquinha dele. E a gente vai picar esse alho bem picadinho. Esse sim, bem pequenininho. Tá bom? Já reserva, vai deixando tudo reservadinho. Na cozinha, tudo é preparação, né? Olha, o alhinho tá aqui picadinho. Enquanto isso, a minha panela já está esquentando com três colheres de sopa de azeite. Eu usei duas colheres de sopa de azeite e uma de óleo de gergelim. Mas se você não tiver, usa só o azeite mesmo. Então, eu vou pondo meu franguinho aqui. E o azeite já tá quente, ó. Já vai fritando. Deixa eu fritando. E vou refogar esse frango até ficar bem douradinho. Eu quero o meu prato bem bonito. E eu mexo aqui, vai juntando água. Olha, aqui já tá secando. Esse processo demora entre 10 a 15 minutos. Não demora muito. Por isso que eu falo que esse prato é bem rápido. É algo que você já pode até deixar preparado na geladeira. Os pimentões e a cebola picados. Quando você precisa, já tem, né? Olha, aqui eu já boto a cebola. Meu frango já tá douradinho. E toma mexidinho. E vai tomando o saborzinho. Sobe um cheirinho tão bom. Tão bom. Aqui eu vou colocar o alho. E vou continuar refogando esse meu franguinho. Mexo muito bem. E já posso colocar os pimentões. Olha que fácil. É bem fácil. Eu mexo muito bem. Nesse nível, eu já diminuí o fogo. Já tá no fogo médio pra baixo. Então, eu vou colocar meia xícara de molho shoyu. Molho de soja. E vou deixar aqui um tempinho pra tomar o sabor. Eu tô colocando também um pouquinho de gengibre ralado. Isso é a gosto, tá, gente? Cada um saboriza o teu frango xadrez de acordo com o gosto da família. Eu sempre digo isso. Você personaliza o teu frango. Então, nesse ponto, nós vamos separar, ó. Uma colher de sopa de amido de milho. Que eu vou colocar num copo. E vou adicionar água fria. Ó, mexo muito bem. Não tem como fazer pelotinho. Se você fizer assim, não vai empelotar. Então, eu derramo aqui, ó. E já vou misturando tudo muito bem. Tá quase pronto o nosso frango. Olha que rápido. Então, eu venho aqui com um pouquinho de cebolinha verde fresca. Que dá um sabor, assim, especial no nosso franguinho, né? E olha... E olha... Uma xícara mal cheia de manga picada. Aqui a gente gosta muito de misturar doce com salgado. Vou pôr um pouquinho de pimenta. E pronto. Tá pronto o nosso frango. Você acredita nisso? Muito fácil. Agora a gente combina ele com um arroz. Que nós fizemos um arroz com castanhas. É uma delícia. Gente, quem quiser pode colocar abacaxi ao invés de manga, tá? Manga foi uma invenção nossa aqui. Mas você, como eu disse, personaliza o teu frango. Olha que delícia. Põe mais um pouquinho de cebolinha. Olha que lindo que fica. Hum! Eu espero que vocês tenham gostado do nosso franguinho xadrez. Muito fácil, muito rápido, né? E se você ainda não é inscrito, inscreva. Participe do nosso canal. Mande seus comentários. Ah, não esquece de ativar o sininho. Muito importante, tá bom? Se você gostou do nosso vídeo, dá o seu joinha. Se você não gostou, dá o seu não joinha. E compartilha com seus amigos, com quem você quiser. E eu espero que você tenha um lindo dia. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo!